E você está jogando no Versus? Você já viu minha história? Eu já terminei tudo No dia que eu peguei No dia que eu peguei eu joguei 5 horas assim Esse aqui é foda Ele é melhor E a Titi Titi ela dá um especial Goku, cadê você? Tem um esquema aqui que você seleciona e ele dá skip em toda a fala Para a gente não ficar apertando Aproximar mais um? Não, não, tá bom Não faz Você usa caneta? Não, não é mesmo É tipo um jogo de lixo É que eu peguei agilidade Olha o match mask lá Que legal Caraca, você já ficou viciado Cinco horas no primeiro Ele não quer deixar eu carregar Tá ligado? Nossa, a máquina não vai deixar eu carregar Se liga Olha lá Titi Ah, ele empurrou, né? Ela dá um berro Olha lá O berro parece ser transcar Tá ligado Legal, mano Dá para você segurar o especial Dá, mas tem o especial master Só que você tem que estar com a barra máxima E tem que dar um combo para jogar o cara pro ar É Os caras estão fazendo ontem Eu não sei fazer direito A máquina é tão safada que ela empurra o strike É engraçado, mano A Titi você assiste É engraçado Tem o da Bumba É muito louco, velho Titi até pegou ela Só que eu acho o match mask também muito engraçado Ela vem com a geladeira E se você não... É um armário Se você... Olha, eu estou lutando contra o casal Você veio aqui 18 e curiri É Se... Deixa eu tentar dar um especial do Bruno aqui Se der para trocar, eu troco Nossa, não vai deixar a máquina suja, mano Olha, vai me dar especial Caralho Que legal, né? Nossa Ignorante, mano Nossa, mano É bem Dragon Ball, né? E do Bruno ele vai tudo, cara Olha lá Nem foi o sangue Aí troca de plano contra o FSC Você viu? Eu estava no chão Eu estou voando Caralho Na moral Humildade aqui, mano Pô, e você daí não vê aquele Dragon Ball clássico de supermerda? Então, é pré-venda Eu estava lendo na internet Parece que a versão que eu peguei Vem o card do Freezer E vem Eu tenho que olhar na caixa lá Eu te mandei as fotos na caixa Mas eu li na internet Que era só quem comprou a pré-venda Ah, entendi Tem um book também que está vendendo Quem comprou o book Tem direito de Catar o Diaco Que aparece nesse movie Que a gente vai ver E a mãe do Goku Cara Ela aparece na mãe do Goku? Não O que os caras estavam falando Que a mãe do Goku Eu adoro aqui É É Legal E tipo, você está na história? Continua a história? Não Eu já terminei a história E o Maka Fushigi lá Que é o modelo chatinho É É É